E aí Galera vou no banheiro peraí Calma porra Fala galera tamo junto Que isso ele tava peidando ou foi pressão minha? Pressão minha e deu um peido o caminhão viado Que porr é? Feito velho É sério isso? Ele cagou na roupa eu acho Ah mano Ele não vai voltar até a película lá Vocês ouviram velho? Mano vocês ouviram? Eu acho que ele deu um peido mano Cagou tudo na roupa velho Voltei Aconteceu? Fui correndo no banheiro só peidar mano Não deu tempo pra segurar É eu percebi que todo mundo na live ouviu Escutou? Escutou? Parecia uma rajada de F16 Mentira Ah não velho Mano eu vou mudar de microfone na moral velho Eu vou mudar dessa merda de Que que você acha que eu tava rindo velho Caralho velho Não zoa Deixa eu ver aqui Pula 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 Alguém clipou isso ai Caralho não clipa essa bosta não Pelo amor de Deus A rajada de M16 Caraca deu pra escutar mano Como assim? Deu um pouquinho Eu juro que deu um pouquinho Eu comecei a rir Põe deu um spam peido Parecia um spray de M4 Eu não tava silenciado Quanto mais do seu cu Caraca velho Deixa eu ver se o cara clipou aqui mano Eu quero escutar pra ver se escutou mesmo Cliparam galera? Manda ai por favor Manda ai no chat o clipe ai Deixa eu ver se cliparam Aí peidou o que sabe porra Aí o Elvis clipou Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pera ai galera deixa eu escutar Meu amigo Pera ai deixa eu ver Pera ai eu vou no banheiro pera ai Fala galera tamo junto Não Meu Deus peido o cabelo minha Eu escutei daqui Mano Mano do céu Tchau 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 Tchau